Salve meus queridos, bem vindos a mais um FS News, um FS notícias do canal do Kong para vocês. Hoje temos 32 modes em testes, temos desenvolvimento de John Deere BR, além de mapa BR e mais informações. Vamos conferir? Hoje temos 32 modes em teste, 20 para PC e 12 para todas as plataformas. Temos aqui vários modes da AFM, como o Farm Shop, Modern Farm House A, B e C, Modern House A, B e C e mais os Prefabs. Temos também John Deere HX20, Lizard Lance Maximum 12.000 TH, Millennium Nitro 6.500, New Holland T7S Series, PlaySaber Refill Tanks, Portable Fuel Tanks, Saltbox, Season Deal New York, Timber Red Farm Pack, Autoload Pack, Diesel Tank, Lizard 180, Lizard Merchanson, DCA2MC 10.500, Lizard PCP 6000, Lizard SabDF, Lizard T051-1, North Mode Company, Skyrot Pack, Roland Pack, South America Fans Pack, Strawsheet, Westbreed Hills. Destaque aqui principalmente para PCP que a gente já fez live testando e também aqui agora, South America Fans Pack, um pack de cercas brasileiras. Nesse momento tem 143 modes aguardando os testes, se você upar um mode agora, vai levar em média 6 dias úteis para que ele seja aprovado ou recusado por algum problema. Neste momento estamos com 13,9 mil inscritos, falta só alguns inscritos para a gente passar dos 14 mil, então se você não é inscrito, se inscreva, se você é inscrito, fala para um amigo se inscrever no canal. Vamos que vamos para os 15 mil inscritos. Neste fim de semana eu transmiti aqui no canal as finais da Farm Simulator League, o campeonato mundial de Farm Simulator. E tivemos muitas partidas excepcionais como a da John Deere e aí contra a Krohn, onde foi disputado ali ponto a ponto até o finalzinho. Vimos também um 7x1 da Trelleborg em cima da Grimmie, foi fantástico. As duas transmissões estão públicas por tempo limitado, então corre aí no canal para você assistir as duas. Não perca nada que está incrível essas finais desse campeonato. A Grotonho está trabalhando no John Deere 5075E, um trator BR-E de 55 cavalos. Lembrando que não dá para saber ainda, data de lançamento, não dá para ter certeza, se a gente vai aceitar, não dá para ter certeza, se vai para os consoles. O que vocês têm que saber é o seguinte, a galera está empenhada trabalhando para fazer isso, tá? Mas é igual o do Macei e Fergos naquele dia, o pessoal ficou perguntando, ah, que hora que chega, que dia, quando. Não temos essa informação porque está em desenvolvimento, estão terminando de fazer detalhes, esse tipo de coisa. Logo entra em teste, se tiver algum problema, volta, eles corrigem o teste, eles corrigem o problema, manda para a Giant, até ser aprovado. Leva tempo e isso é trabalhoso. A J-Mode está trabalhando nesse mapa que chama Fazenda MC. Então está tentando de tudo aqui para poder levar para o ModHub. Vamos tentar, se for aprovado vai, se não for, aí com certeza vai ser só para PC. Mas pode ficar tranquilo que o pessoal está tentando o máximo possível. Os seguintes mods receberam updates. O mapa No Man's Land, o Demko 1200 Gallon Side, Metal Shield, Pronar T680, Baylor CT14, MVU8 e o Season Geo da Inglaterra, Southwest England. Essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estou tentando cada vez melhorar mais, em breve vai estar perfeito para vocês. Vejo vocês na próxima, se inscreva no canal se não é inscrito, deixa o like, manda um salve aí nos comentários e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Amém.